Fala galera, aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2 trazendo pra vocês a escalação do Cartola FC 32ª rodada Vamos falar dos jogadores bons e baratos, mas antes galera, você que gosta do canal, sapeca aquele like Vamos deixar aquele like pra ver se a gente bate nos bons e baratos, pelo menos uns 500 likes No primeiro vídeo da escalação oficial eu pedi 1000 likes, galera, já tá com 850 likes, se eu não me engano Já tá bombando, tamo aqui ó, se inscreve aqui no canal, do ladinho vai ter o sininho pra notificação Você clica nesse sininho pra receber a notificação dos meus vídeos, mercado da bola Você vai ter as escalações aí oficial, bons e baratos, você também vai receber nada mais nada menos que FIFA 2017 Tudo que é postado aqui no canal você vai receber com exclusividade Lembrando que também tem aqui no canal o UEFA Champions League, que é o Cartola Europeu Já estamos com 13.673 inscritos galera, chegando a 14.000 a todo vapor Já estamos com 1.107.311 visualizações Acabei de postar aqui no mercado da bola galera, faz 3 minutinhos aqui ó O Dedé tá aí ó, o Dedé é assunto do momento Jogador do Cruzeiro voltando de lesão, tá entre Palmeiras, o Cruzeiro quer renovar O Flamengo entrou na briga, vai lá e se entende lá Enfim, vamos lá ó, Futebol Fantasy aqui ó, Fantasy Futebol UEFA Champions League Onde teve a rodada também, depois eu falo disso E coloquei também o mercado da bola, o Keno no Palmeiras atravessando todo mundo Porém, isso daí é tema pros vídeos que já estão disponíveis aqui pra você, beleza? Sapeca aquele like galera batendo aí, nada mais nada menos que 500 likes A gente chega com o vídeo dos jogadores bons e baratos Ajuda a nós que nós ajuda vocês Vamos falar do que importa aqui ó Chegando com o time dos jogadores bons e baratos Fechamos 42.89 na última rodada 168.29 de patrimônio galera Os 3 jogadores mais escalados até o momento é o IR Mina do Palmeiras Diego do Flamengo e Fábio Santos do Atlético Mineiro Lembrando que esse time aqui galera E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto